Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, Caio Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso, sim rapaz Surgiram algumas informações aí, rumores, já digo logo aqui pra vocês, que apontam pra uma presença icônica de um antagonista aí Digamos que até mesmo querida por muitos, neste novo jogo da franquia que chega agora no mês de março E eu vou trazer tudo pra vocês aqui em termos de informação, de onde que eles estão tirando esse negócio e tudo mais E depois tecer um pouco da minha opinião a respeito disso, porque faz sentido caso aconteça Então se você já tá curioso aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site camelo.net Poder ficar por dentro aí das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também E se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal Pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como sorteios de jogos e outras coisas que vamos fazer aí nesse ano de 2023 Já fizemos o sorteio de God of Ragnarok aqui nesta semana Acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia Com as pessoas que já fazem parte aqui deste nosso grupo E também ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos Contamos aí com vocês e se não puder, só o seu likezão aí, cara, e sua presença aqui nos vídeos já ajuda demais Assim como seus comentários aí também sobre os assuntos diversos que a gente tá trazendo por aqui Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela Primeiramente, começando aqui com essa postagem no site comicbook.com Onde eles trazem aqui essa informação, tintim por tintim, tudo explicadinho pra vocês, tá? E aí a gente depois vai discorrendo um pouquinho a respeito disso, beleza? Vamos lá Resident Evil 4 Remake pode trazer de volta um dos melhores personagens da franquia O remake de Resident Evil 4 é um dos jogos mais esperados de 2023 Afinal, o original de 2005 é frequentemente considerado um dos maiores videogames de todos os tempos Os maiores jogos, né? Porque tá traduzido ao pé da letra aqui O jogo apresenta alguns dos personagens mais queridos da franquia, incluindo Leon S. Kennedy e Ada Wong A versão original do jogo não apresentava o antagonista da série Albert Wesker Mas parece que o vilão pode estar desempenhando algum tipo de papel no remake De acordo com a página IMDB do jogo, o Wesker será dublado por Connor Fogarty O mesmo ator que o dublou no conteúdo de Resident Evil de Dead by Daylight As listas de elenco do IMDB estiveram erradas no passado, isso é verdade, aconteceu até mesmo com Mortal Kombat Então os leitores devem levar isso com cautela até obtermos confirmação de Fogarty ou da Capcom Embora o Wesker não tenha aparecido na versão original do jogo, seu personagem apareceu no modo Mercenaries E também no jogo bônus Separate Ways, que foi adicionado em lançamentos posteriores ao original do GameCube Em Separate Ways foi revelado que Ada Wong estava trabalhando para o Wesker Então é possível que o remake mergulhe mais em sua história de fundo Ou que o conteúdo do jogo bônus possa ser incorporado ao remake O Wesker tem sido um personagem importante na franquia Resident Evil desde o início No Resident Evil original, o Wesker é retratado como membro da equipe Stars Enviado para investigar o desaparecimento de seus companheiros de equipe em Raccoon City No entanto, o Wesker acabou trabalhando para um bela corporation E essa tradução aqui eu acho que ficou um pouco estranha Mas eu creio que o sentido dessa frase aqui é Ele apareceu depois em muitos jogos de Resident Evil como a gente viu Depois do primeiro lançado há muito tempo atrás, né? A importância do personagem na série não pode ser exagerada E será interessante ver se ele terá um papel mais proeminente na narrativa do remake E aqui eles finalizam falando que o jogo será lançado em 24 de março e tudo mais, né? E aí, cara, antes da gente comentar um pouquinho aqui Ou tecer um pouco das minhas opiniões acerca disso Vamos dar uma conferida aqui, ó A fonte de onde eles pegaram essa informação do IMDB Foi lá no Reset Era Como vocês podem ver aqui naquele fórum lá Onde nós temos informação direta aí da galera que participa Com relação a rumores, leaks e tudo mais E aí eu separei essa página pra poder mostrar pra vocês Que é justamente essa, ó Uma página do Reset Era Não tem como mandar replies, né? Responder isso daqui e tudo E aqui está a fatídica imagem que eles comentam lá no post, galera Eu não vou tentar ampliar aqui não Porque eu já tentei antes Eu até fiz um corte no vídeo E a imagem não foi ampliada pra gente poder conferir ela de perto, tá? Mesmo se eu jogar essa imagem pra uma outra aba aqui e ampliar Vai ficar com a qualidade ruim porque ela tá pequena aqui Mas nós podemos ver sim O Connor Fogarty como Albert Wesker Acreditado aqui na página do IMDB Só que, lembrando, como eles disseram na matéria do comicbook.com Isso aqui já esteve errado antes Porque outras pessoas podem ter acesso a esse perfil Editar, colocar coisas ali e tudo mais Então é uma parada meio ambígua Embora algumas coisas que eles colocaram aqui já De jogos, até mesmo filmes antes Eles já acertaram também Coisa que pode ser alguém relacionado à produção e tudo Foi lá, colocou essa informação e tal e já era Mas, mas Aí eu fui conferir Depois de ter visto esse post Eu fui na página do IMDB Mesmo agora, nesse momento da gravação Pra poder conferir essa informação aqui, né? E se vislumbrarmos aqui, ó Estamos na página do Resident Evil 4 no IMDB e tal Se a gente vier aqui na parte de elenco principal, ó Vamos aqui abrir pra gente poder ver Não está mais creditado o Albert Wesker aqui Com o Fogarty Muito pelo contrário Vou até dar uma voltada aqui na página Vocês podem reparar que aqui tinham seis pessoas creditadas Aqui continuam tendo seis No entanto, esse Alex Aniel foi adicionado Como Town Civilian Ou o integrante de uma das cidades que a gente vai visitar Muito provavelmente deve ser da vila e tal Que foi colocado, como vocês prestaram atenção aqui No lugar do Connor Fogarty Então, meus amigos Como o próprio Comic Book lá já disse A gente tem que tratar isso daqui Obviamente como um rumor e uma especulação E agora tecendo um pouquinho da minha opinião acerca disso, tá? O que a gente já viu anteriormente aí Deles falando de oficial sobre o Resident Evil 4 Remake Eles disseram que não vai ser cortado nada do jogo original Muito pelo contrário Eles vão expandir a parte da ilha Que foi um tanto quanto controversa no jogo de 2005 E eles já disseram pra gente também Confirmaram Que eles vão sim adicionar coisas a mais no game Entendeu? Então, pode ser que aconteça sim Nem que seja uma ponta Uma participação especial e tal ali a mais Do Albert Wesker na campanha principal Mas de uma forma que não fere o que é contado ali Ou até mesmo ele pode ter sido incluído no IMDB E depois retirado Porque eles pretendem, talvez Como o próprio Comic Book disse ali Já incluir a Separate Ways Dentro desse conteúdo principal aí Do Resident Evil 4 Remake O que eu acho que faz muito sentido também Mas que com essas adições que eles estão fazendo no jogo Que eles disseram ali, né? Terão alterações Mas o cerne continuará o mesmo A narrativa, pelo que eu entendi E pelo que eles explicaram Não vai ser alterada drasticamente Vão ser algumas inclusões ali Pra justamente incrementar e não alterar Eu acho que seria muito legal A gente ver o Wesker assim Fazendo uma participação que seja Pequena ali e tal Na campanha principal também Porque eu tenho certeza que muita gente aí Inclusive eu Gosta pra caramba do Albert Wesker Mesmo ele sendo um vilão Filha da fruta como nós conhecemos Mas eu acredito que seria assim Uma excelente surpresa pros fãs Mas reforçando aqui novamente Viu pessoal Que eles o adicionem De uma maneira que não vá ferir A história que a gente já conhece Não modifique ali Os pontos principais De tudo aquilo que precisa acontecer Pra poder chegar na conclusão Desse enredo, né? Agora meus amigos Só o tempo dirá Ou um novo trailer Ou até mesmo a gente esperar aí A data oficial de lançamento Pra gente poder saber Realmente se eles vão fazer Uma inclusão do Albert Wesker Em algum momento Surpresa ali e tudo mais Poder dar de presente Realmente pros fãs, né? E agora, claro Eu quero muito saber De você, querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acham Disso daqui, cara? Vocês acham que foi Uma pessoa aleatória Que colocou o Forgarte aqui Como o Albert Wesker ali Depois retirou? Vocês acham que alguém ali Envolvido na produção Colocou essa informação Pra poder dar aquele gostinho Pra gente ali Depois retirou também Poder evitar qualquer tipo De problema ou borborinho Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês aqui Digam aí também O quanto vocês querem ver O Albert Wesker aparecendo No jogo de alguma maneira Eu vou adorar ver os comentários De todos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau